O crime aconteceu nas proximidades de um estabelecimento comercial localizado no bairro Residencial Vera, em Pontes e Lacerda, no ano de 2017. A vítima, identificada por Nelson Júnior, na época tinha apenas 14 anos de idade. A vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo Calibre 38. Após as ações de investigações, a Polícia Judiciária Civil identificou, localizou e prendeu o principal autor do crime, Francisco, mais conhecido popularmente como Piauí. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público denunciou o principal autor do crime, o Francisco, por acusado de ter matado a vítima Nelson Júnior, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Neste dia 20 de julho, terça-feira, ocorreu o julgamento do réu Francisco. Os jurados reconheceram as qualificadoras. O tribunal do júri condenou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado, em razão do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a decisão do conselho de sentença, a juíza que presidiu a sessão de julgamento, a doutora Luciene Kelly Marciano, proferiu a sentença penal condenatória. O réu foi condenado há 20 anos e 7 meses em regime inicial fechado. Nós conversamos com o promotor de justiça, o doutor Roberto Farinazo, que fez um resumo do caso e falou da sessão de julgamento. O caso aconteceu em fevereiro de 2017. Estavam em uma boate aqui em Pontes Laceda, conhecida à época como Galpão, tanto o réu quanto a vítima, quanto também o Matheus. Matheus foi testemunha do crime e, ao mesmo tempo, o réu por ter auxiliado o homicida escondendo a arma após a prática do crime. consta que o Francisco, que é o réu, autor do crime de homicídio, teria matado a vítima com quatro disparos, sendo um na barriga, dois no peito e um na cabeça, em razão de a vítima ter uma dívida de drogas com esse réu. É importante ressaltar que essa vítima tinha apenas 14 anos. tinha 14 anos, teria comprado uma porção de maconha, não conseguiu pagar a droga, e aí o Francisco, saindo dessa festa, saindo dessa boate conhecida como Galpão, resolveu executar a vítima, que se chama Nelson Júnior, conhecido como Juninho. O Matheus, que estava presente, ele testemunhou os fatos e ele respondeu apenas pelo crime de favorecimento pessoal, porque depois que o Francisco, que é o autor do crime de homicídio, desferiu os disparos, ele entregou a arma para que o Matheus guardasse, escondesse a arma, justamente para tentar fazer com que o Francisco conseguisse ficar foragido. Francisco até após o crime conseguiu ficar foragido, mas foi preso dois meses depois em razão de um roubo praticado na cidade de Comodoro. Doutor, a respeito da sessão de julgamento, quais foram as qualificadoras e se os jurados as reconheceram? Sim, aqui é importante fazermos uma divisão. O Matheus, que apenas ajudou a esconder a arma, ele não participou do homicídio, ele só ajudou, depois que o crime já tinha acontecido, a esconder a arma. Então ele respondeu por um crime leve, um crime que é de pouca gravidade, segundo a lei, que é o crime de favorecimento pessoal. O crime de favorecimento pessoal tem uma pena de apenas alguns meses. A condenação desse Matheus, que apenas colaborou depois da prática do crime, foi muito leve, portanto. Agora, em relação ao Francisco, que matou um adolescente de apenas 14 anos em razão de dívida de droga, e ele agiu ainda de surpresa através de um recurso que dificultou a defesa da vítima, ele foi condenado pelos jurados e os jurados reconheceram as duas qualificadoras, o motivo torpe, porque foi em razão de dívida de drogas, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ele agiu de surpresa, em uma hipótese de emboscada. E aí, em relação a esse crime mais grave, que é o homicídio duplamente qualificado, ele foi condenado a 20 anos e 7 meses. O réu Francisco também respondeu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em relação a esse crime, ele pegou 2 anos e 3 meses. Portanto, se nós somarmos as penas do homicídio duplamente qualificado, mais o porte irregular de arma de fogo, o Francisco foi condenado a praticamente 23 anos de reclusão.